Agora eu quero a atenção sua que procura emprego. 1.800 postos de trabalho em Goiás vão ser oferecidos na quinta edição do Conecta RH. O evento é virtual a partir das 8 da manhã ao meio de amanhã e será transmitido ao vivo pelo canal da Faculdade Unicampis no YouTube. Para se inscrever, basta registrar na plataforma Simpla com S-Y-M-P-L-A, Simpla, o nome completo, e-mail e telefone. A iniciativa está reunindo mais de 50 empresas e 3 mil participantes. O cronograma vai contar com mini palestras, workshops e também orientação de carreira. Então você aí de casa não pode perder essa oportunidade. O Simpla, na plataforma Simpla, esse evento está reunindo quase 2 mil vagas de trabalho. Então realmente vale a pena o endereço estar aí na tela para você se conectar e quem sabe aí retornar ao mercado de trabalho ou iniciar a sua carreira profissional.